Olá alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a professora Cristina Rodrigues da Rede Municipal de Ensino de Palmas e também professora da Escola Municipal Maria Rosa de Castro Salles. Trabalho com as turmas do terceiro ano. Juntos, trabalharemos o componente curricular de língua portuguesa. Os objetivos dessas aulas são rever os conteúdos já estudados lá no comecinho do ano. Sendo assim, vem comigo, bons estudos! E como de costume está comigo a nossa querida amiga Fava de Belota. Diga oi para os alunos, Fava. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Ah, espero que sim, porque eu estou ótima, estou aprendendo tantas coisas, estou assim amando essas aulas. E vocês já sabem, né? O meu lema é, você pensa daí e eu pergunto daqui. Boa aula para vocês, pessoal. Alunos, na nossa última aula, nós trabalhamos sobre provérbios e ditos populares. Nós entendemos que ditos ou provérbios populares são expressões curtas, fácil de fácil memorização, que é transmitido de boca em boca e não se sabe quem criou esses provérbios. Então, ele vem e eles revelam a sabedoria de um povo também, né? Hoje, nós vamos estudar um gênero parecido. Nos ditos ou provérbios populares, as frases eram curtas. Hoje, o nosso gênero textual é fábula. Já ouviram falar de fábula? Já? Quem aí já ouviu falar da fábula? Pense numa fábula aí que você aprendeu nos seus anos anteriores na escola. Hum, parece que eu estou ouvindo alguém falar. Hã? A formiga e a cigarra? Favá! Oi, prof! Você já leu ou já ouviu a fábula da formiga e da cigarra? Claro, prof! Profe! Mas é legal, não é? É muito legal, é muito legal mesmo. Então, como vocês já sabem o que são fábulas? Fábulas. Fábulas. Vocês sabem, eu digo assim, como vocês já ouviram ou até mesmo já leram fábulas, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas. Fábulas são histórias curtas que apresentam uma lição de moral. Ela, um dos primeiros escritores de fábula, é um homem chamado Exopo. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, fábula de Exopo. Exopo é um escravo grego que viveu no século VI a.C. e ele gostava muito de escrever. Exopo é da época em que os povos se dividiam entre fortes e fracos. Um povo queria dominar o outro. Eles guerreavam entre si e quem perdia era transformado em escravo, podendo ser vendido ou comprado como mercadoria. Dizem que Exopo era muito inteligente e ele dava conselhos através das fábulas. Nós tivemos aqui no Brasil um autor que escreveu fábulas. O nosso autor brasileiro é Monteiro Lobato. E depois tem Monteiro Lobato no Brasil e teve outras pessoas, outros autores também que escreveram sobre fábulas, como Jean de La Fontaine. Ele também tem muitas fábulas escritas. Agora nós vamos assistir a uma fábula chamada A Corrida dos Sapos. Prestem atenção para ver se ela tem realmente algo a nos ensinar. Presta atenção, hein? Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e do lado havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia Não vão conseguir! Não vão conseguir! Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a aclamar Não vão conseguir! Não vão conseguir! E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram. Menos aquele! Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo! Moral da história. Quando queremos fazer alguma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. Depois de assistir a esse vídeo, A Corrida dos Sapos, vamos entender então qual que é o objetivo da fábula. Você conseguiu entender lá na historinha do sapo? O que você sentiu quando você viu o vídeo? Você se emocionou com a história? Deu para se emocionar? O objetivo da fábula é emocionar. Você conseguiu... Além de... O objetivo da fábula, além de emocionar, é de criticar também. Você conseguiu fazer, ter um olhar crítico quando você observou, quando você assistiu aquele vídeo? E o objetivo da fábula também é instruir. Então, emocionar, criticar e instruir. Esse é o objetivo da fábula. A fábula, como qualquer gênero textual, como qualquer outro gênero textual, ela também apresenta as estruturas. A fábula é de narrativa curta, cujos fatos acontecem em tempos e lugares imprevistos. Vocês viram lá a historinha da corrida dos sapos. Historinha curta. Se fosse escrever ela, dava pouquinho também. O lugar e o tempo são imprecisos. Quem eram os personagens da fábula? Quem? Eram os? Muito bem, eram os sapos. Então, a fábula... A fábula... Os personagens da fábula são animais, podem ser plantas ou até mesmo os objetos que falam e agem como pessoas. Igual no começo, que nós estávamos falando da cigarra e da formiga. As ações delas parecem de pessoas, assim como no sapo. Vocês viram que enquanto o sapinho uns iam desistindo, a galera, a multidão que estava lá acompanhando, ou seja, ficava gritando, incentivando de forma negativa aquele sapinho. Então, onde já se viu animais falarem, objetos falarem, plantas falarem. Mas, na fábula, essa é uma característica da fábula, característica importantíssima, onde animais, plantas e objetos falam e agem como se fossem pessoas. Outra estrutura fundamental da fábula. No final de qualquer fábula, aparece sempre o ensinamento que é a moral da história. O objetivo da fábula é transmitir uma moral, um ensinamento. Então, os seus ensinamentos chamam a atenção para o nosso modo de agir e de sentir. Eu tenho certeza que quando vocês assistiram aquele vídeo, vocês ficaram assim, puxa, como é bom ser persistente. Porque esse é o objetivo da fábula, tá? Ele muda a nossa forma de agir e a nossa forma de sentir. A mensagem da fábula, ela é educativa. A mensagem educativa da fábula, como eu acabei de dizer para vocês, é chamada de, de quê? Moral da história. Então, a fábula tem uma mensagem educativa, que é chamada de, de quê? Moral da história. A fábula busca passar através das histórias vivenciadas pelas, 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 pelas personagens irracionais, ensinamentos para nós, seres humanos. Assim, toda fábula transmite um, um o quê? Começa com E. Ensinamento. Toda fábula transmite o ensinamento. Estão conseguindo entender? A linguagem. E aí, professora? A senhora fala de linguagem formal, de linguagem informal. Linguagem formal, linguagem informal. Que tipo de linguagem que é usada na fábula? A linguagem padrão. O que é linguagem padrão, professora? Linguagem formal. É uma linguagem culta. Então, quando você, aluno do terceiro ano, faz leitura da fábula, seu vocabulário é rico. Você aprende novas palavras. Você tem um vocabulário culto. E a leitura da fábula nos proporciona uma boa escrita. A importância de se ler e escrever. Tá bom? Outra coisa, além da linguagem culta, uma linguagem padrão, os verbos são empregados no passado. O sapinho caiu, a cigarra cantava, a formiga trabalhava, o leão ajudava. Então, sempre no passado. A ação acontece no passado. E o tempo? Que tempo que é? Eu não sei. O tempo é indeterminado. Então, essas são características fundamentais da fábula. Entenderam? Agora é com você. Agora é com você, meus queridos. Converte com o responsável. Converte com o titio, com a titia, com a mamãe, com o papai. Com quem é o teu responsável? Converte sobre eles, sobre o que você aprendeu sobre a fábula. Escreva e escreva as principais características desse gênero. Importante você, nesse momento que está fazendo essas aulas remotas, onde eu estou aqui e você está aí, importante trabalhar com a leitura. Essas aulas não é somente para você assistir, é para você praticar. Hoje aprendemos sobre o gênero textual? Fábula. Nós falamos das características dela. Qual é a característica dela? Hã? Consegue? Tem que memorizar. Coloca lá no caderninho. Fábula é um gênero textual com as características. Ela tem uma moral de história. O que é a moral da história? O que essa moral da história transmite? É importante que você exercite a língua portuguesa. Você vai avançar na língua portuguesa? Não é só ouvindo. É lendo e escrevendo. Peça a ajuda do teu responsável e faça essa atividade. É maravilhoso. É maravilhoso quando a gente pega qualquer texto escrito e sabe identificar. Ah, hoje eu estou lendo uma carta. Não, isso é uma autobiografia? Não, isso aqui é um manual de instruções. Não, isso aqui é uma fábula. Não, a professora falou que fábula são textos curtos. O que você está falando é um provérbio dito popular. É importante. Importantíssimo. Leiam, meus queridos. Não deixem de ler, não deixem de escrever. Pratique a leitura, pratique a escrita. Continuem acessando as atividades na plataforma. Prof, eu não tenho computador. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ajudar. Vá até a sua escola. Pegue as atividades impressas e realize as atividades propostas. Só não vale falar para mim que não está aprendendo. Aí, não. Aí a professora fica zangada. Temos que trabalhar. Não é porque não estamos presentes que o ensino parou. Não para. Não para. Leitura todo dia. Escrita todo dia. Tem dúvida. Professora, aquela aula que a senhora falou, aula assim, que eu não consegui entender. Manda bilhete. Peça. Amplie seu conhecimento. Ok? Estamos aqui para ouvir sugestões. Estamos aqui para responder a sua dúvida. E, muito obrigada. Chegamos ao fim das nossas seis aulas. E, não pense que acabou, não. Estamos planejando as atividades, mais atividades desafiadoras para você. Juntos, vamos vencer essa etapa da pandemia, mas crescendo tanto intelectualmente. Tá certo? Conto com vocês, bons estudos, boas pesquisas, boas leituras. Tchau. Abraços da professora Cristina. Fui.